O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, encaminhou à Câmara do Município um projeto que prevê multa para quem distribuir comida a moradores de rua sem autorização da Prefeitura. E acontece que se alguém infringir essa regra, depois de uma advertência, pode sim até ser multado, de 150 a 550 reais. Muito bem, Adrino e Jorge, um minuto para comentar sobre essa medida da Prefeitura de Curitiba. Olha, eu não sei o que é pior, se é a medida ou se é a explicação da medida. Eles querem burocratizar a compaixão, a misericórdia e a doação. Ou seja, eles vão dificultar a ação de uma pessoa que está dando comida a quem tem fome. O isolamento, o isolacionismo, tão mal feito pela maioria dos prefeitos e governadores do país, é para salvar vidas. Mas se você quer dar comida a quem tem fome, salvando uma população de rua, você é interdito, você tem que passar por um processo burocrático para dizer que você não está querendo sair na rua para fazer algo que não pode ser permitido pela Prefeitura, que é o direito de ir e vir. E o direito de ir e vir para exercer a sua livre misericórdia, a sua livre compaixão. Já não basta cercear o direito de trabalhar em medidas isolacionistas que não deram certo ao longo do ano inteiro. Você não tem sequer o direito de ter compaixão pelas pessoas. É engraçado, isso reforça a tese de que isolacionismo é uma coisa de alta classe média, de pequeno burguês que fica em casa apreciando queijos caros e que está salvando a vida de todos. Enquanto a população miserável de rua, cracolândia, inclusive favelados e traficantes, ficam livres sem que ninguém faça nada.